A capoeira é um fenômeno social e cultural que se originou no Brasil no período do império e da escravidão. Nascida da mistura de culturas de diferentes povos africanos com índios e europeus, foi utilizada pelos negros na busca por libertação. A capoeira está na pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo, Lucas Gabriel. Boa tarde, Elisa. Boa tarde para você em casa, no trabalho, você acompanhando o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavozunivale, arroba hotmail.com e também a nossa página no Facebook, facebook.com barra vivavozunivale. Bom, para falar sobre capoeira, nós convidamos o professor de capoeira, Carlos Eduardo Heinert, do grupo de capoeira Beribazu, aqui de Itajaí. Obrigada pela presença, Carlos. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, a gente queria começar com a definição de capoeira. Como é que você define capoeira? Capoeira é uma definição muito particular, né? Mas, para mim, capoeira surgiu assim como uma alternativa para atividade física, para atividade cultural, para atividade de música. Capoeira é uma arte marcial que está muito ligada à cultura afro, né? Que tem na sua essência já ritmo, música, né? Capoeira é uma arte marcial musicada, é uma arte marcial gingada, né? É isso. Professor, já aproveitando, explica para a gente qual que é a filosofia da arte da capoeira. Diferente de artes marciais orientais, né? A capoeira não tem uma filosofia instituída, né? Mas, o que a gente prega, né? A capoeira é um jogo cooperativo. Então, a gente prega a socialização, prega a integração dos participantes, né? Dentro e fora da roda. A capoeira é um fenômeno social de integração muito forte. Isso, acho que é hoje, atualmente, o que a capoeira traz muito no dia a dia dela é isso. É a integração, é a socialização de jovens, né? Trazer para trabalhar alguns... Valores sociais, né? Valores sociais, algumas características e personalidades, né? Que a gente consegue determinar, detectar em alguns alunos. Às vezes, aquele aluno mais tímido, né? Consegue, por estar sendo obrigado a interagir pelo jogo, pelo treino, ele acaba se soltando mais. Então, é um fenômeno bem interessante, consegue agregar muita coisa das qualidades humanas. Legal. Agora, uma coisa bacana é que... Não é bacana porque está falhando a minha voz, não se esquece. 3, 2, 1... Uma coisa bem bacana é que a capoeira é considerada patrimônio imaterial da cultura brasileira. Muito legal isso, né? Como foi conquistar esse status, Carlos? Olha, a capoeira, ela... Desde que foi criada, né? É uma manifestação que surgiu dentro da cultura afro, lá dos tempos do império. Ela passou por muitas fases, né? Então, já passou, inclusive, por uma fase ali no final de 1800, que ela foi tida como contra-lei. Ela foi para o Código Penal brasileiro como crime. Era proibido praticar. Era proibido por lei praticar capoeira. Os capoeiristas eram... Sofriam pena de dois anos de reclusão simplesmente por praticar capoeira. Se fossem professores, líderes de maltas, que eram os chamados grupos na época, a pena dobrava. Então, a capoeira passou por muitos processos. E dos anos 80, quando começou a se buscar um pouco mais da valorização do resgate das tradições e culturas afros, né? Começou-se um trabalho de revalorização da capoeira. E foi em 2008, 2007, eu não lembro bem a data agora, que ela foi registrada pelo IFAM como patrimônio imaterial da cultura brasileira. A capoeira hoje está em mais de 160 países. Já chegou aos nossos ouvidos na comunidade capoeira que teve países fora querendo se apropriar da cultura como sendo dela. Nossa, gente! Querem roubar a capoeira da gente. Mais ou menos isso. Então, foi muito legal que o governo conseguimos que fosse registrada. E hoje, capoeira é nossa e ninguém pega. Pronto. Professor, para participar, tem alguma espécie de seleção? Tem que ter algum tipo de homem e mulher pode participar? É totalmente livre ou tem alguma espécie de restrição, assim, de preparar? Uma idade adequada ou algo semelhante? Não. Tem até uma música na capoeira que diz assim, capoeira é para homem, menino e mulher. Não tem distinção. Capoeira é uma atividade muito inclusiva. Ela, desde criança, aos 3 anos já temos crianças pequenas treinando, até senhores de 60, 70 anos, mestres hoje com 80 anos ainda jogando capoeira. Então, não tem realmente distinção nenhuma. E a possibilidade, assim, tranquilamente, por exemplo, eu com uns 20 anos e alguém com 40, até mais experiência, poder praticar simultaneamente sem problema nenhum? Com certeza. Hoje, na minha turma, inclusive, eu tenho alunos adolescentes, tenho jovens, 20 e tantos anos, pessoas adultas de 30 e poucos e um rapaz aí de 40 e poucos. Todo mundo treina junto, brinca junto e desenvolve junto. Bem legal. Fala um pouquinho do grupo de capoeira Beribazu, como ele funciona, qual é a sua atividade dentro do grupo? O grupo de capoeira Beribazu, ele foi fundado em 72, pelo mestre Zulu, em Brasília. Desde então, ele vem crescendo, uma expressão bem legal, assim, para quem está dentro, para quem conhece. O Beribazu, desde 72, em 82, o mestre Zulu se desligou do grupo e deixou a gerência, digamos assim, do grupo, nas mãos dos mestres formados por ele. Então, hoje, o Beribazu, ele é dirigido por um conselho de mestres, é colegiada, né, democraticamente, o que precisa ser feito dentro do grupo. É discutido pelos mestres e, assim, passado por os alunos. É uma instituição sem fins lucrativos, não é uma empresa, né, é um grupo que a gente quer promover a capoeira sempre, então, e a cultura, enfim. Eu, hoje, sou, na verdade, sou estagiário do grupo, estou em processo de formação para docência, né, partigo capoeira já há 16 anos, 16 para 17 anos. Então, agora que estou chegando à fase de professor, mas, mais. Legal. Quantas pessoas fazem parte do grupo? O cadastro de docentes do grupo, que é o que é mais fácil de controlar, né, os professores e estagiários, está em 160 professores, mais ou menos. Olha, que bacana. Foi atualizado esse ano, inclusive, esse número. O Beiribazu está em mais de cinco países pelo mundo, vários professores espalhados. Temos já estrangeiros formados professores dentro do grupo, né, e o legal é que, assim, todo esse pessoal do Beiribazu, foram alunos do Beiribazu, a gente não trabalha com filiação, a gente não recebe professores de outros grupos para dar aula, justamente para tentar manter a linha de pensamento do grupo, né, a filosofia não é instituída, mas a gente, são camaradas que gostam, mais ou menos, das mesmas coisas, trabalham da mesma forma a capoeira. Isso vem de cima para baixo, mestre e discípulo, e a gente vai procurando levar da mesma forma que aprendeu. Então, esses 160 docentes se criaram dentro do grupo e é uma família Beiribazu hoje. Eu não sei se o Lucas ia pensar por aí, mas eu imaginei que, então, já que você falou pensam igual, significa que a capoeira tem linhas de ação diferentes? Você tem várias linhas de capoeira ou não necessariamente? Tem três linhas distintas de capoeira, né, que é a chamada capoeira angola, que resgata as tradições da capoeira original, aquela capoeira de rua, mandingada, né, maliciosa, sem academia. Hoje, mesmo a capoeira angola tem academia de capoeira angola, mas eles procuram trabalhar aquela linha de capoeira mais antiga. Tem a segunda linha, que é a chamada capoeira regional, que foi criada por Mestre Bimba, baiano, e que é uma capoeira mais alta, mais ágil, mais não desportiva, mas mais brigada, mais luta, né? Inclusive, veio de uma manifestação chamada batuque, que foi incorporada pernada, que foi incorporada em golpes de outras artes marciais, inclusive. Certo. E hoje, além dessas duas linhas, a gente tem a chamada capoeira contemporânea, que é o que o Grupo Beribazu trabalha, que é uma mistura dessas duas primeiras, e buscando sempre aprender mais, né, e misturar mais. Capoeira tem um negócio legal, que ela é totalmente aberta para a criatividade. Então, de repente, você está fazendo um movimento, deu errado, escorregou, mas já virou outro movimento, daqui a pouco ficou legal, e todo mundo começa a copiar o movimento que nasceu de uma coisa errada. Então, isso é bem legal na capoeira também. Bem livre, então. E os grupos em si, hoje, a maioria trabalha essa capoeira contemporânea. Com algumas linhas, né, pelo estilo de capoeira, que a gente diz, pelo estilo de ginga, de treino, a gente consegue até identificar, às vezes, ah, aquele é do grupo X, aquele é do... Mas, no geral, é a capoeira contemporânea, onde trabalha um pouquinho de tudo. Carlos, eu queria aproveitar agora uma coisa, que eu reparo que a capoeira é uma grande arte, né, que tem a parte da luta, a parte da dança, tem música também. Eu falo um pouco da parte da música, mas os instrumentos e as músicas específicas para a capoeira. Como é que é essa parte? Eu acho sempre muito interessante, é o que particularmente gosto muito de música. Legal. Então, a capoeira, pela origem dela, né, por vir de manifestações de culturas afro, né, como eu falei antes, tudo que é do afro, do negro, né, é muito ritmado, é muito alegre, né. Então, desde a parte religiosa até a parte de festas, o samba, que vem mais ou menos da mesma origem, a capoeira não precisa ser diferente, ela incorporou isso, né, e hoje a gente tem a roda de capoeira, não tem como existir uma roda de capoeira sem a musicalidade, sem o canto, sem a palma, sem o coro, né, sem os instrumentos. A gente tem o berimbau, que é quem determina o ritmo da roda, né, que é um arco musical de uma corda só, para quem não conhece, né, mas é bem legal de tocar, inclusive, interessante. É, imagina, parece fácil, mas acho que não é, não, né. Não, não. Não é porque tem uma corda só. É, não é porque o pessoal do violão fala, pô, mas aí tem só uma corda, eu falo, seis, sete, beleza, cartão bem tocado, não é tão simples assim, não. Mas, então, a gente tem o berimbau, né, a roda de capoeira envolve o atabaque, que é uma espécie de tambor, pandeiro, agogô, recu-reco, e em alguns lugares você vai até encontrar outros instrumentos, também ligados a culturas afros, né, incorporados à roda de capoeira, para fazer ali a energia da roda, né, o som. O som que motiva o jogador de capoeira na roda. Isso, se a roda está com um axé baixo, o jogo talvez não saia tão legal. Isso é muito integrado, muito legal. Bacana. E uma coisa interessante também, a pessoa que for participada da capoeira, ela vai aprender isso também? Vai aprender tudo? Com certeza. Tudo? O lado musical, o lado da dança, o lado dos golpes, tudo? Com certeza. O capoeirista, ele é lutador, jogador, dançarino, músico, artesão, porque a gente fabrica os próprios instrumentos. Ah, nossa, que legal. Então, e nesse processo de evolução dentro da capoeira, a gente acaba aprendendo tudo, né, o capoeirista, no início, você vai ficar mais na prática física, né, e aos poucos você vai aprendendo a musicalidade com coro, com palma, vai pegando pandeiro, atabaque, que são mais simples de tocar, vai pegando berimbau, até que você está na roda tocando berimbau e cantando junto e puxando o coro, fazendo a melodia, escrevendo as músicas de capoeira. Olha só, que bacana. Aliás, a gente aqui na produção discutia, né, Lucas? Joga-se capoeira? Dança, luta? Então é tudo, na verdade. É tudo junto. É tudo junto. É um jogo, é uma luta, é uma dança. Agora, esse aspecto de defesa pessoal ainda permanece? As pessoas ainda buscam a capoeira nessa linha? Não diretamente como defesa pessoal, né, até porque é uma das coisas que a gente, qualquer professor de arte marcial, de luta, que tenha um mínimo de consideração, não vai treinar para lutar, né, não vai treinar para não lutar. Certo. E a capoeira tem, por ser um jogo cooperativo, a gente treina pernada e se pegar, pega mesmo e é perigoso, mas a gente treina as defesas, né, então a gente treina forçar o outro a aprender a se defender também. Então eu ataco, você defende, você me responde, me contra-atacando, eu me defendo e assim o jogo acontece, né. A capoeira não tem bloqueios, ela é uma luta que flui, né, eu ataco, você defende, você esquiva, você não tem, parou de repente o golpe, não existe isso, né. Acho até essa coisa circular, dá uma sensação, né. Dá continuidade, é, estando em roda, você está sempre em movimento, a capoeira é uma luta que está sempre em movimento. E tem, na hora, eu não conheço exatamente a prática, mas como é que é feito para saber, no caso, quem tem um vencedor no jogo de capoeira ou é somente a inclusão? Eu costumo dizer que cada jogo é uma disputa, né, cada jogo é uma Olimpíada para a gente, então... Tem o lado de disputa. A capoeira é uma disputa de ego muito grande ali. O ápice da capoeira, né, para quem está de fora, como luta, é ver você, ver um derrubar o outro, né. Um dos fundamentos da capoeira é a rasteira, né, é a banda, são os golpes desequilibrantes para derrubar o outro. A gente defende isso também, tem até treino na defesa, mas... Quando a gente está jogando, acho que eu, quando você diz assim, não que eu ganhei, mas que eu fui melhor um pouquinho, né, quando acontece esse tipo de situação. Porque, às vezes, mesmo treinando golpes mais traumáticos, né, um golpe de mão que vai acertar o rosto, um golpe, um chute de linha reto que vai acertar uma costela e tal, pode acontecer, pode acontecer. Mas como a gente treina para não ferir a integridade física do outro, se eu acabo acertando isso, bom, o outro não treinou direito a defesa e eu não treinei direito o meu ataque para poder dominar bem, porque eu podia não ter acertado. Olha só, muito bem. Isso é a não luta ao mesmo tempo. Exatamente. E aí você ganha. Exatamente. Muito bem. Intervalinho desvendando aqui os segredos da capoeira com o professor Carlos Eduardo Reinert, depois a gente volta. Já estamos de volta, nosso tema hoje é capoeira. Nós estamos conversando com o professor Carlos Eduardo Reinert, do grupo de capoeira Beribazu, aqui de Itajaí. Bem, Carlos, uma coisa que eu reparo em outras artes é a classificação hierárquica, né, de faixas, conforme você vai aprendendo e praticando mais, você vai evoluindo. Como é que funciona esse sistema na capoeira? Até porque eu ouvi você falando, né, que você é professor, aí tem mestre, aprendiz, como é que funciona essa hierarquia? Legal. Bom, na capoeira a gente não tem uma padronização universal, digamos assim, né, que todos os grupos sigam do sistema de graduação. Porém, cada grupo tem o seu, sim. E na capoeira a gente não trabalha faixa, a gente usa cordas, né. Até por uma questão de resgate, de cultura, né, trazer de como era a do negro. Então a gente não usa faixa, usa cordas. No grupo Beribazu, a gente tem um sistema de graduação que foi criado por mestre Zulu, lá em 72, que é bem interessante, que tenta já pelo sistema de graduação ensinar o aluno que está começando já aprender todo o contexto da capoeira. O que aconteceu com a capoeira? Por quê? Porque o sistema de graduação Beribazu é baseado nas fases sociais do negro no Brasil. Então desde quando o negro, o primeiro contato do negro no Brasil foi a captura na África para a escravidão, onde ele veio pelo mar, né. Então, vou traçar um paralelo aqui, mas não tem relação direta com religiosidade, tá. Deixar bem claro isso, que muita gente confunde hoje, a capoeira é religião. Não é, não é. Tem a mesma origem, sim, mas não tem nada a ver hoje uma coisa com a outra. Então, só como exemplo, né. O negro sendo transportado via mar, quem era na religião africana, que protegia o negro no mar, Iemanjá. A cor de radiação de Iemanjá, azul. Então, a primeira corda do Grubeiro Ibazu é azul, iniciante, primeira fase do negro. E assim vem azul, marrom, o negro trabalhando na terra, verde, o negro fugido quilombola, amarelo, o negro se socializando, tendo que ganhar o seu sustento, né. Roxo, o negro revolto querendo o seu status social, o vermelho, né, que seria mestre já. E por último, a corda branca, que é o último nível, né, de mestre, que é o mestre dignificador, que a gente chama. Que é um status de, como é que eu posso dizer, de reconhecimento, né. Por todo o trabalho que o mestre já fez pelo Grupo e pela Capoeira. Legal. O Carlos, e como é a formação de professor? Você comentou agora há pouco que você é estagiário, né. Como é que se forma um professor na Capoeira? Então, com a evolução da prática, né, o aluno começa a criar mais gosto e se envolver mais pelas outras características, né. Ritmo, canto, música, instrumento. E chega num determinado momento que ele está num nível de prática que já permite ele a repassar isso, né. E vai de cada um querer ensinar, né. Então, a partir do momento que você, que o aluno se determina, não, quero repassar também, quero dar aula também. Então, ele começa a passar por um processo de avaliação subjetiva do próprio mestre. Então, o mestre vai começar a direcionar a prática, as aulas, para que ele ensine, aprenda a dar aula também. Não só aprenda a Capoeira em si. E nesse processo, a gente começa a entrar nas gradações de docentes, né, de professores. Mas é uma avaliação subjetiva a princípio, né. Não tem uma regra, assim, ah, você tem que saber isso, 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 o tempo certo. Não necessariamente, né, porque vai de cada um a evolução. Legal. Carlos, você contou um pouquinho no começo do programa, né, quando você se interessou por Capoeira. Mas explica melhor pra gente, assim, quando você teve contato, quando você descobriu e o que te interessou. Isso foi bem interessante, porque com 15 anos eu queria praticar uma arte marcial e praticar alguma dança, fazer alguma coisa. Fui ver Kung Fu e fui ver aula de dança de rua na época. E aí tinha um primo meu que, ah, minha prima tá fazendo Capoeira, vamos lá ver como é que é? E aí, ah, vamos lá, beleza. Na segunda-feira foi eu e mais dois primos pra ver uma aula. E ali eu encontrei o que eu tava procurando separado, encontrei tudo num lugar só, né. Além de dança, música, luta, atividade física. Encontrei uma galera que me acolheu muito legal, que isso é muito bom lá no grupo de Capoeira. que todo mundo é amigo, né, não é, a gente não tem competições diretas, assim, né, grupo contra grupo, formais. Então a gente acaba tendo uma camaradagem muito grande entre os integrantes. O que mais te atraiu, então? Tudo. Ah, tudo isso. Bom, achei a minha prática esportiva que eu queria, achei a minha luta, achei dança, né. E achei a parte social da Capoeira que é muito gostosa também. Legal. Uma coisa que chama atenção no outro bloco, quando você comentou da energia da roda, né. E aí você falou, quando o axé não tá bom, enfim. Vocês utilizam, então, esses termos? Esses termos, sim. Afro e... Muito, muito. Aprendem isso? Como é que é essa parte do aprendizado na Capoeira? Não, é uma coisa meio que automática, assim, né. Pô, quando a gente fala na energia da roda, a música rolando, o berimbau tocando, o coro respondendo, batendo palma, é uma coisa que só tá dentro da roda pra saber, é difícil até descrever. Mas você sente, assim, né. É mesmo que você chegar num showzinho de barzinho lá, a música tá devagar, você vai chegar ali, pô, vambora. Aí você chega num showzão de rock, música lá em cima, pô, você vai ficar, quer ficar, quer ficar e acaba, quer mais. É mais ou menos isso que acontece na roda de capoeira. A gente chega ali, a roda tá uma energia boa, o axé da roda tá lá em cima, você quer jogar, quer jogar, quer jogar, quer brincar e quer tá na roda. E como é que tá a procura aqui pelo grupo mesmo aqui de vocês? O pessoal tá vindo, tá curtindo? Como é que tá a procura pela capoeira? Não só aqui também no Brasil em si, o pessoal tá querendo aproveitar a cultura nacional? Olha, falar um pouquinho de fora e depois trazer pra dentro, né. A capoeira hoje, ela é um dos maiores veículos de divulgação da cultura brasileira fora do Brasil. A capoeira tem mais de 160 países. Você tem lugares fora do Brasil que tem mais gringos, digamos assim, né, mais estrangeiros treinando do que em algumas academias aqui no Brasil. Isso é muito fácil de encontrar. A valorização da capoeira lá fora é muito grande. Eu tive num evento no Rio de Janeiro agora, em julho, que tinha participantes de mais de 15 países aqui no Brasil, que vêm buscar aqui na fonte, né, onde nasceu a evolução da própria prática. Isso é muito legal. E a língua portuguesa lá fora é falado muito. Hoje, um dos maiores difusores é a capoeira. Lá fora, estando lá fora, o professor não dá aula em inglês, em espanhol. Que legal. Dá aula em português. O aluno tem que aprender o português para acompanhar a aula. Muito bom. E no Brasil, assim, desculpa, a gente teve já a fase moda da capoeira, digamos, né, onde toda a academia era cheia, toda a academia explodia, de alunos não tinha nem horário. Isso caiu um pouco, né, uns anos atrás, e com toda essa valorização, com o registro da capoeira, com algumas ações públicas, né, de políticas públicas, inclusive, de valorização do mestre, de valorização da capoeira em si, a gente vê essa crescente novamente. A capoeira está voltando a estar, a procura, né, a ter procura. Isso eu estou vendo no meu trabalho aqui. Eu estou dando aula em Itajaí faz dois anos e meio. E a capoeira em Itajaí, eu via, quando eu cheguei aqui, eu não vi muita expressão dela, né. Até a gente tem contato com os outros grupos aqui também, né, procuram uma integração, mas todo mundo meio que, pô, está devagar. Isso há uns anos atrás, há cinco, seis anos atrás, mas isso estava geral, né. A gente que viaja o Brasil inteiro aí com capoeira vê isso. E felizmente, de três anos para cá, quatro anos para cá, isso voltou a ter uma ascendente, voltou a ter uma procura legal. Hoje a gente está com um horário aqui em Itajaí, né, fazer meu jabá aqui, na Academia ATA de Artes Marciais, fica ali no bairro Fazenda, às 8h30 da noite, aulas de uma hora e meia. Isso vem tendo uma procura bem legal. A gente está com mais de dez alunos agora. Isso, para mim, que estou começando a dar aula, né, estou começando o processo de educar com a capoeira, foi uma surpresa bem grata, assim, de ter essa procura e ter cada vez mais alunos. Essa semana teve mais matriculados, semana que vem já tem mais aula marcada, prática. Que bom. Bem legal. Ô, Carlos, então o grupo funciona em vários espaços, é isso? Em vários espaços. Ou tem um espaço do grupo? Não. Eu dou aula apenas em um lugar aqui em Itajaí. Certo. Mas depende das localidades, tem várias academias, né, que dão aula. Em Itajaí tem outros grupos também, em Balneário tem outros grupos também, né? Mas o grupo Beribazu. O grupo Beribazu em Itajaí, somente na Academia Atea. Entendi. Aham. Bacana, então. Legal. Eu, só para a gente fechar, a gente está indo para o final. Até que ponto você percebe que a capoeira tem realmente impulsionado essa integração de culturas dentro e fora, né, do território nacional e especialmente focada na questão da não discriminação de pessoas de etnias diferentes, né? E, lógico, especialmente a etnia negra, que é fundamento do brasileiro, né? Então, como a capoeira é um jogo colaborativo, é participativo, né? Você não tem como distinguir, você não pode chegar no pé da roda e portar uma pessoa ali que você, ah, é crime, inclusive, né, discriminação. Você não gosta da etnia ou não joga com mulher, não existe isso. Na roda você tem que jogar com outro. Então, esses valores da roda de capoeira, a gente percebe ele se expandir. É, ir para fora, nas ações da pessoa fora da roda, no contexto social dela. E, assim como o de fora também acaba você trazendo para dentro da roda, né? Mas a gente vai sempre procurando pegar as coisas boas de cada pessoa, de cada alimento, né? Então, essa integração acontece naturalmente, né? Naturalmente, você, se tem algum preconceito herdado de pai, avô, tatar, avô, sei lá da onde, da sociedade, na roda de capoeira, aos poucos, você vai desmistificando isso. E a cultura negra, lógico, está presente. É, é fundamento. Está lá e pronto. Não tem como não ser. Legal. Bacana, acho que é isso. Então, a gente quer agradecer o Carlos Eduardo Reiner, professor do grupo de capoeira Beribazu, aqui de Itajaí. As aulas são na Academia... Academia ATA, segundas e quartas, às 8h30 da noite, até às 10h. Na fazenda, né? Na fazenda, na rua 6 de junho. Quer passar mais algum contato? Telefone, site, algo assim? Procurar no Facebook lá, vai encontrar fácil, Beribazu Itajaí, no Google Capoeira Itajaí vai aparecer a minha página lá também. Telefone para contato, 8872-5308, WhatsApp, por diante. Todos os contatos. Todos os contatos. Obrigada, Carlos. Valeu. É isso, né, Lucas? Isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. O Viva Voz vai ficando por aqui e até o próximo programa. Viva Voz. Realização, Curso de Jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão em Cultura, Propec da Univale. Produção e Técnica, André Schlenwein, Elson Gunz e Rodrigo Rodrigues. Coordenação, Lisa Lopes Corrêa. Supervisão, Alberto Russi.